No vídeo de hoje eu vou te falar o que é foliculite e também vou te dar uma opção de tratamento que tu pode fazer na tua casa. Se tu quer saber de tudo isso, vem comigo! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a doutora Grace, eu tenho doutorado em ciências farmacêuticas e eu tô aqui pra te ajudar a entender o mundo dos cosméticos, a entender um pouco mais sobre a tua pele, pra tu poder fazer as escolhas mais certeiras na hora de comprar um cosmético. Então se tu é novo por aqui, aproveita e já te inscreve, é só clicar aqui no botão, se tá vermelho é porque tu ainda não te inscreveu, e toda semana eu tô colocando uns conteúdos bem legais aqui pra vocês, e aí já ativa o sininho também que o YouTube te avisa na hora que eu colocar o vídeo aqui no canal. E se tu tá achando que de repente tu tá com foliculite, eu tô aqui pra te ajudar. Então a foliculite é quando a gente tem aquelas bolinhas vermelhas, principalmente aqui nessa região do braço, aqui atrás, ou também às vezes nas coxas, nas pernas, pode ser também que a foliculite, ela venha da depilação. Então ela pode ter várias causas, e às vezes ela pode ter alguma infecção por bactéria ou infecção por fungo. Então, só que isso são formas mais evoluídas da foliculite no caso. A foliculite nada mais é do que uma inflamação do folículo piloso, por isso que é chamado de foliculite. Tudo que tem o final IT é uma inflamação, e o folículo piloso é aonde nasce, aonde é desenvolvido, no caso aqui, os cabelos do corpo. E aí a opção mais correta que vocês podem fazer na casa de vocês é usar alguns esfoliantes químicos. O que que eles fazem? Eles vão conseguir limpar esse poro, limpar o folículo piloso, e aí fazendo com que não tenha essa obstrução que causa, no caso, a foliculite. Não recomendo ninguém tomar medicamento, porque a gente não sabe, quando começa a formar ali um pus, é porque pode ter alguma infecção, mas eu não recomendo tomar medicamento, porque a gente não sabe se é uma infecção causada por uma bactéria ou por um fungo. Daí, nesse caso, tem que procurar um médico pra ele verificar bem certinho, pra dar o tratamento correto pra vocês. Não recomendo ninguém tomar nenhum tipo de antibiótico e nenhum antifúndico, assim, por conta própria, porque a gente tem muita resistência bacteriana hoje, e o antibiótico, ele é controlado, é um medicamento controlado, e não são nem todos os profissionais da saúde que conseguem prescrever. Apenas médicos, dentistas, então tem alguns profissionais da saúde específicos que podem prescrever o antibiótico, no caso, e aí vocês não devem tomar sem recomendação médica, sem uma receita controlada. Não conseguem, na verdade, comprar sem a receita controlada. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu quero mostrar pra vocês uma opção de produto que vocês podem usar na casa de vocês, então, que vai fazer esse tratamento, que vai ajudar a foliculite não se desenvolver também, e aí eu vou falar um pouquinho dos componentes. Que hoje, o que eu tenho, assim, que eu acho de melhor opção nesse tratamento e prevenção da foliculite, é um creme, como eu falei pra vocês, uma emulsão com um ácido. Eu tenho aqui, esse aqui da princípia, que ele tem o ácido lático aqui na composição, 10%, que é a concentração máxima que é permitida pela Anvisa, só que é essa concentração que vai conseguir fazer a diluição ali, a limpeza desse poro, pra que não tenha a foliculite. Então, o ácido lático, ele é uma estrutura bem grande, por isso que ele não consegue entrar com tanta facilidade na nossa pele, ele entra de uma forma bem lenta, aí não vai acontecer como acontece com outros ácidos que são com uma molécula menor, que acaba causando vermelhidão, ou descamação, o ácido lático não tem esse problema, porque ele é essa molécula grande, então ele é seguro pra todos os tipos de pele também. O que ele vai fazer? Ele consegue fazer a renovação celular também, e aí tu vai notar que a tua pele vai ficar num tom mais claro, vai ficar num tom mais uniforme, essa substância também consegue clarear manchas, então se tu tem manchas pelo corpo também, ele vai conseguir clarear. Só que daí, como todo ácido, a gente tem que ter um cuidado maior agora no verão, períodos de praia, verão chegando, então tem que passar um protetor solar, porque querendo ou não, a gente tá, sempre que a gente faz o clareamento da nossa pele, na verdade sempre a gente tem que usar o protetor solar, né, mas sempre que a gente faz esse uso desses ácidos, a gente tem que reforçar ainda mais no protetor solar. Falando um pouquinho mais da fórmula aqui pra vocês, ó, a gente tem 10% de triglicerídeos, 5% de manteiga de karité, essas substâncias aqui, elas vão conseguir também fazer a emoliência da nossa pele, então vai deixar a pele mais macia, e a pele que ela não tá seca, ela é uma pele mais bonita e com menos infecções também. Então aqui a gente vai ter a esfoliação química, feita pelo ácido lático, a super hidratação também, feito por dois tipos de óleos, aqui que a gente tem a manteiga de karité e os triglicerídeos, por isso que eu não indicaria vocês a passarem no rosto esse creme, porque essa manteiga de karité, ela pode ocasionar um acne dependendo do tipo de pele. Várias peles reagem de diferentes maneiras aos cosméticos, de repente se tu tem, se tu tá usando já essa emulsão aqui no rosto e não tá dando espinha, ok, pode ser que isso aconteça, mas pode ser que pra muitas pessoas, seja oclusivo por causa dos óleos e acabe causando acne, então eu gosto sempre de alertar isso aqui pra vocês. E a gente tem aqui também, no último componente, 5% de glicerina, a glicerina ela age por umectação, ela é uma substância higroscópica, vou deixar aqui a molécula pra vocês, e o que que ela faz? Ela vai retirar a água do ambiente e do próprio cosmético, e vai fazer a hidratação da pele, então aqui, junto todos esses componentes, a gente vai conseguir uma ótima hidratação pra nossa pele. E aí tirando esse acúmulo de queratina ali do folículo piloso, vai secar a foliculite, claro que a foliculite ela é causada principalmente por depilação, ou porque a roupa ela tá muito apertada também, dependendo da região do corpo, e aí vai causando essas bolinhas, o pelo ele vai ficando mais encravado. Os ácidos, como o ácido lático, eles conseguem prevenir um pouco isso. Eu quero mostrar rapidinho pra vocês a consistência, e medir também a hidratação, só pra mostrar pra vocês aqui, como é que é a hidratação desse cosmético. Ó, a consistência essa daqui, é uma emulsão, emulsão. Emulsão significa que a gente tem aqui água e óleo, que foram misturados e formou essa emulsão. Ó, só pra vocês verem a consistência, como é que ele fica na pele? Ele fica com um aspecto um pouco mais, com aquela sensação de que a pele tá hidratada. Não fica com aquele aspecto super sequinho, aquele toque seco, por causa das manteigas. Não tem como a gente usar um cosmético que tenha manteiga, e querer um toque mais seco. Ele vai ter sim um toque mais hidratante. O que que eu sugiro pra vocês? Usarem alguns dias da semana só, pode usar duas vezes na semana. Eu vou hidratar a pele aqui, eu uso sempre esse meu medidor, Skin Up, que ele é o medidor de hidratação da pele, pra ti que tem estética também. É bem interessante esse medidor aqui, porque ele consegue fazer essa medição da hidratação, né? E aí vocês podem fazer antes do procedimento, e depois medir de novo depois do procedimento, pra mostrar pra cliente. Ó, daí ele fica aqui zerado. Eu vou fazer nessa outra mão, que eu não passei ainda, pra mostrar pra vocês. Ó, como é que tá antes a hidratação? Eu vou olhar aqui mais na região da água, que é 34,5. Aqui. E agora eu vou fazer a hidratação com esse creme aqui da Principia, que a gente tem cupom de desconto aqui no canal. É Doutora Grace 5, na compra de um ou dois produtos, e Doutora Grace 10, que é na compra de três produtos ou mais, que vocês têm 10% de desconto. E sempre vocês vão ter o frete grátis nesses dois cupons. Então tava 34,5, agora vamos ver de novo como é que ficou essa hidratação aqui. Ó, 56,9. Hidratou muito! Então a gente pode ver que essa emulsão aqui, ela realmente cumpre com o que ela promete, que é uma super hidratação. Além disso, então, ela vai devolver o vício pra pele, porque ela vai acelerar essa renovação celular, ela também vai melhorar a tonalidade e a textura da pele. Então é uma ótima opção. Vou deixar o link aqui pra vocês, tanto do medidor de hidratação, se tu quiser comprar o medidor pra ti, quanto o link do creme aqui da emulsão, da Principia, com os cupons de desconto pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, eu espero que eu tenha te ajudado um pouco a resolver essa questão da foliculite. E deixa aqui nos comentários pra mim o que que tu achou, se tu tem foliculite e o que que tu costuma usar pra compartilhar essa experiência aqui com a gente. E eu te encontro no nosso próximo vídeo, então. Tchau! Tchau! Tchau!